Muito bem. Mais de 100 arquitetos de estados do Nordeste estão no Recife participando de uma exposição de arquitetura e decoração. São quase 2 mil metros quadrados de ideias para deixar os ambientes mais bonitos e modernos. Este grupo de estudantes do curso técnico de designers interiores foi até a mostra participar de uma aula diferente. A ideia era realizar uma pesquisa sobre as principais tendências da arquitetura e decoração. Eu sempre procuro vir para ver as tendências, saber o que realmente está no mercado. E sempre é bom se atualizar. Para os alunos isso é uma visão do futuro. É entender como vai ser para eles a prática profissional de design de interiores, como captar clientes, conhecer fornecedores de papéis de parede, de piso, de imóveis. Para eles é uma inserção, é o começo deles no mercado de trabalho. Esta empresária está reformando o apartamento e veio buscar inspiração para construir um escritório em casa. Muito moderno, muito criativo. Estou gostando. Já vai sair daqui com muitas ideias, né? Com certeza. A quarta edição da mostra Rio Mar Casa este ano reúne 145 arquitetos e designers de todo o Nordeste, que assinam projetos inspirados na casa contemporânea. Ao todo, são quase 2 mil metros quadrados em ambientes. Em cada detalhe, o que arde melhor em conforto e bem-estar para as pessoas. Uma novidade para este ano que a gente foi evoluindo foi trazer para a mostra ambientes completos. A gente está numa mostra que hoje você vê o quarto, a sala, o banheiro, mas você também vê um loft, você vê um apartamento urbano, você vê um flat de praia, uma varanda gourmet como esta, onde você pode se situar no que você quer ser ou no que você quer ter como casa própria ou alugada, né? Que é a vocação de Pernambuco, são os pequenos espaços. Além dos vários ambientes planejados, a mostra também conta com projetos de apartamentos completos como este. Uma forma de facilitar a escolha para quem quer reformar a casa inteira. Você vê em pouco tempo vários ambientes, em várias perspectivas diferentes, assim, porque tem várias sacadas diferentes de cada espaço, assim, gostos para todos os estilos, realmente. Essa feira vai até domingo, dia 26, no Shopping Rio Mai, funciona no mesmo horário do shopping.